Hoje você vai comprar três produtos aqui no Shopping Qualy e vai pagar apenas um, é verdade, veja que coisa maravilhosa, linda, olha, essa luminária aqui, podem observar, ela tem entrada para pendrive e cartão de memória também, isso aqui na verdade gente é um radiozinho, conforme vocês estão vendo aqui, muito bonita ela é, muito bonita para você colocar na sua cabeceira e você tem um radio, você também tem, pode ouvir o que você quiser nela, mas principalmente você também pode carregar o seu celular aqui, porque tem um carregamento wireless aqui, para você poder desfrutar, então na verdade ela é rádio, ela também tem carregador e também é uma linda luminária e ela inclusive muda de cor, ok? Então eu espero que vocês gostem desse produto, porque eu amei, entendeu? Ela vem nessa caixa aqui ó, tá vendo? E ela vem também com o manual e o cabo, aquele cabozinho que estava nela, ok? É excelente esse produto, excelente, você pode comprar que eu garanto, você pode chegar aqui ó, pode aqui chegar na nossa lojinha, aqui no Shopping Qualy e comprar com o meu link, porque você vai estar ajudando aqui esse coroa lindo, gostoso, sensual, entendeu? Entendeu? É desta forma aqui, eu pessoalmente, eu gostei muito dela, entendeu? E ela realmente atende as necessidades do que você precisa para você ter na beira da cama, tudinho, muito, muito bonita mesmo e o acabamento é excelente. Conforme eu disse, conforme eu disse já em outros vídeos, aqui eu só quero vender e passar para vocês aqueles produtos que eu considero que tem qualidade, ok? Aqui eu prezo pela qualidade e principalmente, sabe? Pela satisfação de ter os meus seguidores e meus clientes satisfeitos, ok? Isso sem falar que você vai ter a garantia do Quai e isto, neste caso aqui ó, o frete é grátis, você vai receber na sua casa, na tranquilidade de sua casa e vai pagar no seu cartão de crédito em quantas vezes você quiser ou pelo Pix ou o que você é que sabe, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu mesmo adorei este produto, se puderem divulguem este vídeo para ajudar aqui o novinho da internet, porque eu estou precisando vender como todo mundo. A diferença é que eu prezo sinceramente, pela qualidade e principalmente, eu prezo pelos meus seguidores e pelos meus clientes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, um próximo vídeo.